Olá, meninas, tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos aprender o passo a passo de como fazer um square e o passo a passo de como unir o square, né? Porque muitos de vocês têm dúvidas e me pediram, então, essa aula. É uma aula simples, rápida, o square é pequeno, ele é composto de apenas três carreiras, mas que unidos, daí, uma peça bem bacana, que pode ser uma colcha de cama, pode ser uma toalha de mesa, pode ser um caminho de mesa, pode ser mantas pra bebê, tá? Pode ser tapete, várias ideias bacanas pra fazer com square, tá? Aqui nós vamos trabalhar com o barroco Maxcolor, que fica aí uma peça mais rústica, né? Mais pesadinha, então, dá pra você fazer um tapete, várias outras coisas. E você trocando o fio, dá pra você fazer blusinhas, casacos, colocando um fio Charme, um fio Anne, né? Um fio mais leve, com essa mesma tendência aqui, com esse mesmo gráfico, é só trocar o fio, trocar o número da agulha, tá bom? Dá pra você fazer várias peças com square, eu acho muito bacana, bem versátil essa aula, e vale a pena você conferir. Pra nossa videoaula de hoje, eu vou usar o barroco Maxcolor, eu vou usar nessa cor rosa, tá? O número 6, mas você pode usar aí da cor que você preferir. O número da cor é a 6116. Vou usar uma tesoura para remate, e vamos usar uma agulha Circus Soft 3,5mm. Você encontra todos esses materiais que eu venho citando aqui no meu vídeo no Armarinho São José. É só você clicar nesse link que tá aqui na sua tela, você vai ser redirecionado para o site, poderá fazer suas compras e receber aí na comodidade da sua casa. Os preços são bem bacanas, vale a pena conferir. Armarinho São José. Vamos dar início à nossa aula. Vamos começar, então, o nosso trabalho dando uma laçada no fio. E aqui, nós vamos fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, e seis. Venho aqui na primeira correntinha que fizemos, passo a agulha, faço um ponto baixíssimo formando um anel. Subo uma, duas, três correntinhas que significam um ponto alto, e mais uma correntinha para virar. Quatro correntes. Venho aqui dentro do meu anel, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, dentro do meu anel faço um ponto alto. Uma correntinha, faço um ponto alto. Nós vamos trabalhando assim, fazendo um ponto alto e uma correntinha, até formarmos 16 pontos altos dentro do nosso anel. Vamos fazer, então, os 16 pontos altos, e já volto com vocês. Pronto, meninas, eu fiz, então, ó, os 16 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, tá? Logo após onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu venho aqui na primeira correntinha, logo após as três correntinhas, que significaram um ponto alto, ó. Eu venho aqui no meio, faço um ponto baixíssimo, vamos subir uma, duas, três correntinhas, que significam um ponto alto, dou uma laçada no meu fio, passo aqui no mesmo intervalinho, ó, puxo duas laçadas, deixo duas na agulha. Laçada no fio novamente, mesmo intervalinho, tiro duas laçadas, deixo três na agulha, agora tiro todas de uma vez, ó. Fizemos, então, três pontos altos juntos. Faço três correntes de separação, venho pro próximo espacinho de uma correntinha, dou uma laçada na agulha, aí eu tiro duas laçadas, deixo duas novamente, laçada na agulha, tiro duas laçadas, ficam três na agulha. Laçada na agulha, tiro duas laçadas, ficam quatro, agora eu tiro todas de uma só vez, ó. Três correntes de separação, venho no próximo espacinho de uma correntinha, aí eu tiro duas laçadas, deixo duas na agulha, novamente, duas laçadas, deixo três na agulha. Novamente, duas laçadas, agora ficam quatro na agulha, ó, agora eu tiro todas de uma vez, ó. Esses aqui são os pontos altos juntos, tá bom? Aí, eu faço três correntinhas de separação, vou pro próximo intervalinho de uma correntinha, e novamente, eu tiro as laçadas, deixando o restante na agulha, como se fôssemos fazendo um ponto alto, tá bom? Assim, nós vamos fazer por toda a volta do trabalho, onde vamos ficar com 16 grupinhos também, trabalhados em pontos altos juntos. Pronto, meninas, terminamos a segunda carreira, agora a gente vai pra terceira e última carreira do nosso score, tá? Ele é só composto de três carreiras. Eu vou subir aqui, ó, três correntinhas, aliás, ó, eu fechei aqui com um ponto baixíssimo, aí eu venho aqui onde eu fiz as três correntes, e faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu subo três correntinhas, que significam um ponto alto, e faço mais quatro pontos altos no mesmo intervalinho, totalizando cinco com as três correntes que nós subimos, tá? Quatro e cinco. Agora, a gente faz cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, e no mesmo intervalinho, faço mais cinco pontos altos. Vem aqui pro próximo espacinho de três correntinhas, faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas, vou pro próximo espacinho de três correntinhas, faço um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, próximo espacinho, um ponto baixo. Agora, eu vou pro próximo espacinho novamente, e faço cinco pontos altos. Cinco correntinhas, e mais cinco pontos altos, no mesmo intervalinho. Vem pro próximo espacinho de três correntinhas, faço um ponto baixo. Olha como vai ficando, ó. A gente vai ficar com quatro letras iguais a esse, um em cada ponta. Super bonito esse square, pra você fazer aí vários trabalhos diferentes, tá? Faço cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Próximo intervalinho, um ponto baixo. Cinco correntes, próximo intervalinho, um ponto baixo. Laçada no fio, próximo intervalinho, a gente vai fazer de novo, ó. Cinco pontos altos. Cinco correntes, e no mesmo intervalinho, cinco pontos altos. Vem aqui pro próximo intervalinho de correntinhas, faço um ponto baixo. Assim, nós vamos fazer, ó, o restante aqui do trabalho, e já vamos arrematar o nosso fio, tá? Ó, falta mais um. Ó, vem na próxima, no próximo espacinho de três correntes, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próximo espacinho, um ponto baixo. Vou pro próximo espacinho, intervalinho, ó, faço novamente. Cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro, e cinco. Faço cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. No mesmo intervalinho, vamos fazer mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Próximo intervalinho de correntes, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, três, quatro, cinco. Próximo intervalinho de correntes, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, eu venho aqui no próximo intervalinho, ó, faço um ponto baixo. E venho aqui no início, onde eu subi com as três correntes, e faço um ponto baixo, encerrando aqui, ó. O meu square, tá? Ó. Ficou certinho aqui, então. Aí, a gente vai arrematar este fio. E aí, a gente vai fazer mais duas correntinhas e puxar, pra ficar bem certinho, ó. Tá? Só dar uma ajeitadinha nele, que parece que ele fica meio franzido, mas não fica não. Fica certinho mesmo. Aí, eu venho aqui atrás, ó, com a própria agulha, ou com a agulha de tapeçaria, a gente vai escondendo aqui esse fio, tá? Um pouco, pra ficar mais acabadinho aqui, ó. Puxa mesmo, ó, com o fio com a própria agulha, e vai escondendo um pouquinho esse fio pra ficar aí, ó, com acabamento bacana, tá? Aí, vai puxando. E é só cortar o fio aqui por de trás mesmo. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou ensinar vocês, como a gente já aprendeu o square, a gente vai agora começar a unir esse square. Aliás, eu vou ensinar como unir o square, porque muita gente tem essa dificuldade, né? E com esse square, você pode fazer aí, eu já dei a dica no começo do vídeo, vários tipos de trabalho. Então, agora, a gente vai começar a unir aqui um square. Vou ensinar como faço pra vocês, tá bom? É o jeitinho que eu faço, é o que eu vou ensinar agora, tá bom? Então, pra unir, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui, ó, até a segunda carreira, que é onde nós fizemos os conjuntinhos de pontos altos. Aí, a última carreira, na medida que a gente for fazendo a última carreira, a gente já vai unindo aqui, tá bom? Ó. Terminei a segunda carreira, eu vim aqui, ó, no espacinho de três correntinhas, faço um ponto baixíssimo. Aí, a gente vai subir três correntinhas, que significa um ponto alto. Aqui, nós vamos fazer o leque agora, tá bom? Ó, vocês percebem que o leque eu tenho cinco pontos altos aqui no início dele, ó. Então, vou fazer, ó, três, quatro e cinco. Percebe-se que aqui, ó, no meio do meu leque eu tenho cinco correntes. Aqui, eu vou fazer, ó, duas correntinhas agora, depois de fazer os cinco pontos altos. Vou pegar avesso com avesso da peça, ó, passo aqui pelo meio do outro leque, da peça que já está pronta, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, volto para a peça que estou trabalhando, e termino aqui no mesmo intervalinho de fazer o meu leque com cinco pontos altos. Dessa forma. A gente já vai unindo aqui uma pecinha com a outra. Aí, unimos aqui a pecinha com a outra, leque sobre leque. Aí, logo após, no próximo espacinho de três correntes, eu faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Pego a outra peça, venho aqui na primeira argola, logo após o leque de cinco correntes, faço um ponto baixo sobre ela. Faço mais duas correntinhas, venho aqui na minha peça, no próximo espacinho de duas correntes, faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas, vou na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho aqui na próxima argolinha, faço um ponto baixo, olha aí. Agora, a gente vem aqui, ó, na próxima argolinha, e faço os cinco pontos altos. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas, tá, ó. Venho no meio do meu leque, faço um ponto baixo, ó. Olha como é que vai ficando, gente. Na medida que a gente vai fazendo o leque aqui, a gente já vai unindo, ó, tá, ó. Você percebe-se que aqui, ó, a gente tem um leque, a gente uniu leque sobre leque. A gente tem duas argolinhas, unimos as duas argolinhas, tá bom, ó? Vai ficar certinho aí, ó. E aí, eu faço mais duas correntinhas e volto pra minha peça e termino os outros cinco pontos altos do meu leque. Tem vários tipos de square, né? Isso aqui é uma ideia, é uma dica, um passo a passo de um leque, de um square diferente. Depois, se vocês quiserem o square redondo, eu vou trazer pro canal também, e vou ensinar a unir um square redondo. Aqui é um super simples, tá? Ó, aí eu continuo aqui o restante de um square, da mesma forma, tá? Formando aqui o quadradinho, então, e já arrematando o fio, tá? Assim, você vai fazer aí do tamanho que você preferir. Se você for descer aqui, você vai pegar, então, ó, aqui, coloca um square, como a gente ensinou aqui. E aqui, depois, a gente pega o square aqui, a gente vai pegar os dois, os três biquinhos aqui do leque. A mesma coisa, tá? Como a gente vai ter três peças, a gente vai passar aqui por entre as três o ponto baixo. E o restante, a mesma coisa. Então, não tem nem dúvidas quanto a isso. Porque a mesma coisinha que eu ensinei aqui pra vocês, vocês vão fazer nas demais peças, tá bom? Eu vou terminar aqui a união do meu square. Mas, é basicamente isso. E depois, eu vou trazer squares redondos, triângulos, como vocês preferirem aí, tá bom? Eu só fiz essa videoaula rápida mesmo, pra mostrar pra vocês que é bem simples. Muitas de vocês tinham dúvida. E eu espero que vocês tenham entendido. E espero também que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!